Rapaziada, vamos começar o segundo vídeo. Estamos aqui, o Ellerson. Fala aí, dá um salve. Tudo bom, gente? O Rio. Fala, galera. Beleza? Tô com vontade de mexer no sol. O Milton. João Linha. Essa temporada vai ser diferente aqui. Vai ser... Não vai ser todos iguais, vai ser mexicano. Hoje vai ser esses caras aí, ó. Que doideirado. Aí sim, hein? Hoje eu não vou gravar baixo. Hoje nós temos aqui o... Você vê esse convite aí do João Zena. Uma honra. Fazer o clube, né, meu? Fazer o clube. Fazer o clube. Aqui, ó, cantora. Ela é a segunda selecionada. Larissa. Tá nervosa, hein? Pouca coisa. Ele não ficou fascinado, eu nem o povo. O coração tá aqui tranquilo. O Marcelo também... Joab, mais uma vez, ele tá aí firme, ali no... Produzindo sempre. Em todas ele vai estar. Eu espero que ele vai estar em todas. Parece aqui, parece aqui. Agora sim, chegou a limona. Aham. Chegou. É isso aí. Duas vezes essa etologia toda, né? Duas vezes normal. Padrão mesmo. E aí, ela entra cantando a gente dar... Cai tudo de novo. A gente muda, né? Os lichinhos e tal. Pra ela poder vir com a voz. Entendeu? Então, passar pelo começo aí que... Pra gente conversa, a gente vem fazendo... Vai dando mais... Não, não. Não, não é na cara pra você. É, o clube. Já tá? Já tá? Foi na segunda parte. Vai soltando mais ainda. É isso aí mesmo. Top. Não, você solta mesmo. É isso aí. Vamos passar alguma vez sem gravar. Relaxa. Quer dobrar ou não tá assim mesmo? Alguém quer clique? Tira do seu. Legal pro caramba, não clique, pô. É trope louco. É um saco isso. Bateria e cheia. É um saco isso aí que o caldo regrava. Fala rapaziada, fim de gravação. A Larissa foi a segunda selecionada do projeto Na Caverna, onde dessa vez teve uma banda diferente, não passando mais a galera fixa. Então eu chamei uma galera pra fazer banda pra ela nesse segundo vídeo. Então aqui ainda, ó. Isaac tá aqui ainda, ó. Gravando os teclados, acabou de gravar. Joab tá ali. Ô Joab, chega aqui pra você falar um pouquinho. Fala galera. O Joab foi o que produziu ali também. Pode dar uma brincadeira pra como é que tá tudo. Feliz demais com o resultado, né? O João tá começando a verificar aqui, planejando, né? Aquecimento pra tá produzindo aqui. Foi melhor do que a gente esperava. Esse resultado foi um bom time demais. O projeto tá sendo feito com muito amor e carinho e dedicação pra a galera toda, pela equipe toda que veio aqui, que se dedicou ao máximo. Tenho certeza que vocês vão currir demais, galera. Se liga aí. Fica ligado. Agradecer o Ellerson que fez a guitarra, o Will que fez a batera, o Jonatas Mendonça que fez o baixo, tá bom? E Isaac 10. É, meu Deus. Agradecer muito o Top Brasil, meu irmão, Ney Careca, que tá aí sempre junto aí com a gente. Muito bonzinho, ó. Aê, ó. Mano Santana na produção também. Luquinhas na cenagem. Não, não, não. Dá aqui a câmera. Dá aqui a câmera pra você sou hoje. Vem cá. Vem cá, pô. Vou te valorizar a vida. Ele. Ele é um homem. Olha, ó. Luquinhas. Tamo junto. Ó. Até breve. E aí E aí E aí E aí Obrigado.